Oi turminha, estamos de volta para mais uma aula, para mais um encontro, né? Hoje vamos aprender mais um conteúdo, vamos aprender algo novo, vamos conversar um pouquinho e dar continuidade em aquilo que já vínhamos estudando sobre a população brasileira. Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, espero que vocês estejam todos com saúde, né? Espero que vocês estejam se dedicando aos estudos, estejam seguindo aquela regrinha de preparar o seu cantinho, de preparar o seu lugar de estudo, um lugar aconchegante, um lugar todo especial, um lugar onde você possa desfrutar desses momentos onde nós estamos juntos, tá? Então turma, então quinto ano, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje abrindo o nosso livro na página 74. Olha só, é bom estar com o livro em mãos, na página 74, deixa o seu livro aberto aí, aqui na página 74 e 75. Então, hoje nós vamos falar sobre o Brasil e seus contrastes sociais, ou seja, suas diferenças sociais, né? A diferença na distribuição das riquezas, né? Então nós vamos falar sobre esses contrastes na sociedade brasileira. Nós vimos em aulas passadas sobre a distribuição da população brasileira. Nós vimos que a distribuição, que a população brasileira, ela é distribuída de forma desigual pelo território, né? Algumas áreas mais povoadas, outras menos povoadas. E isso acontece desde o início da colonização do Brasil, não é algo novo, tão novo assim. Então, mediante tudo isso, existe no Brasil ainda, infelizmente, em pleno século XXI, muitos contrastes sociais, muitas diferenças na sociedade. Pessoas, pequenos grupos, com a maior parte da riqueza, grupos maiores, com a menor parte, a minoria detendo a maior parte das riquezas brasileiras produzidas aqui no Brasil, e a maioria detendo a menor parte, tendo que dividir a menor parte. E aí, esses contrastes, eles acontecem de diversas formas, né? Tanto na distribuição de renda, como também podemos ver esses contrastes na vida da mulher, né? Na vida da mulher ainda existem esses contrastes, né? Da sociedade, que é impostos, impostos pela sociedade. E nós vamos compreender um pouquinho sobre tudo isso, sobre essas diferenças que ainda existem na sociedade brasileira. Isso se dá por conta da distribuição de renda, né? Da distribuição das riquezas brasileiras. Então, das riquezas que é produzida aqui no Brasil. Somos um país muito rico, porém, a distribuição de tudo que é produzido aqui é feita de forma desigual. Vamos compreender isso. Aí, na página 74, olha só. Por meio das fotos, é possível afirmar que no Brasil existem contrastes entre a pobreza e a riqueza? Observe aqui essas fotos. Observe essas duas fotos. Na primeira foto, essa daqui, deixa eu mostrar para vocês. Nessa primeira foto, olha só, nós podemos ver um lugar muito bonito, né? Com prédios, com construções muito bonitas, um lugar arborizado, né? Parece ser um parque, uma praça, onde as pessoas podem sair, as crianças podem brincar, as pessoas podem fazer seus exercícios, suas caminhadas, né? Então, aqui nós mostramos um lugar muito bonito, um lugar muito organizado, um bairro nobre. Nessa segunda foto, nós podemos ver, né, construções mais simples, bem mais inferiores, né? São barracos construídos com restos de materiais reciclados, um lugar onde não tem saneamento básico, onde não tem água encanada, onde as coisas são bem mais complicadas. E esses barracos estão construídos ali próximo de encostas, né? Eles podem deslizar a qualquer momento, dependendo da intensidade, da força das chuvas. Podem acontecer acidentes gravíssimos aí nesses lugares. Então, o que nós podemos ver é o quê? Qual desses dois lugares é um lugar rico? Qual dessas duas paisagens retrata um lugar rico? Um lugar com uma infraestrutura boa? A primeira, né? Essa daqui, que mostra esse bairro mais arrumado, esse bairro lindo, né? Todo organizado. E nesse daqui, nós podemos ver a pobreza, o lado da pobreza, o lado da falta de renda das pessoas. As pessoas, elas vivem, elas trabalham para se manter, elas trabalham para o básico, elas trabalham para tentar se sustentar. E, infelizmente, é dessa forma que muitas conseguem viver. Então, nós conseguimos, sim, ver através dessas fotos o contraste entre a pobreza e a riqueza na sociedade brasileira. Nós podemos ver um contraste muito grande na distribuição de renda das riquezas produzidas em nosso país. Então, nós podemos ver isso, né? Isso se dá por conta da má distribuição dessas riquezas. Olha só. O Brasil apresenta grandes contrastes sociais. Essa desigualdade, ela pode ser percebida em muitas paisagens do nosso país. E aí, nós podemos ver outras paisagens em que mostra esse contraste. Em um mesmo lugar, em um mesmo lugar, em um mesmo bairro, né? Esse contraste de desigualdade, essa desigualdade, esse contraste social sendo exposto assim. Bem, aqui nessa primeira foto, nós podemos ver uma construção muito bonita, um prédio muito bonito, né? Um prédio de classe média alta, né? De alto padrão, de luxo. E logo ao lado desse prédio, a paisagem que as pessoas desse prédio têm é de uma favela. Então, nós podemos ver um contraste na sociedade brasileira, um contraste no Brasil, né? Um grande contraste no Brasil, causado por conta da má distribuição das riquezas em nosso país. Esse contraste, ele é muito nítido no nosso dia a dia. Nós podemos ver isso até aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena. Nós podemos ver bairros mais afastados da cidade, em que as pessoas vivem à margem da sociedade. As pessoas vivem sem a mínima condição, né? E, graças a Deus, isso tem mudado bastante, né? Aqui, pelo menos eu falo aqui da nossa cidade, isso vem mudando, né? Esses contrastes, eles vêm mudando, graças a muitos... Alguns investimentos que têm sido feitos. E aqui na nossa cidade, por ser uma cidade pequena, apesar de todo esse contraste que existe no Brasil, aqui, toda a nossa população consegue ter acesso à educação. Consegue ter acesso à saúde, né? E o acesso à educação é o que nós estamos vivenciando aqui nesse momento, né? Pessoas que não podem hoje estar indo à escola, crianças, vocês que não podem estar indo, mas estão tendo acesso à educação de uma forma ou de outra. Mas voltando aqui, né? Para esses contrastes que existem no Brasil, né? A sociedade brasileira, ela tem uma distribuição de renda feita de maneira desigual, de forma desigual. Então, essa distribuição de renda acaba prejudicando a vida da população. Então, pessoas, a maioria vivendo com pouco e uma minoria vivendo com muito. E aí nós podemos ver aqui nessa outra fotografia também um grande contraste, né? Muitos prédios, né? Prédios exuberantes, muitas construções bonitas. E aqui, à frente, nós podemos ver uma favela, muitos barracos. E nós podemos ver o que? A pobreza contracenando com a riqueza. Podemos ver essa mistura de diferentes aspectos da sociedade contracenando. Então, isso acontece muito nas grandes cidades. Esse contraste que acontece ainda nas grandes cidades é fruto de muitos e muitos problemas. E o principal é a má distribuição de renda. A péssima distribuição de renda que existe no Brasil ocasiona esse contraste na sociedade. Traz essas diferenças aí. Então, é muito nítido nós vermos atualmente, nós vermos no nosso dia a dia, esses contrastes na sociedade brasileira, né? E esses contrastes causam diversos problemas, né? Como a falta de infraestrutura básica, a falta de acesso à educação, de acesso à saúde. E traz diversas outras. Enquanto um grupo de pessoas tem acesso a tudo isso, outro grupo, né? Um grupo maior dessas pessoas não tem acesso, né? Quase não tem acesso a esses serviços básicos, né? Que são oferecidos à população. Que devem, ou melhor, devem ser oferecidos à população. Os contrastes sociais existentes no Brasil podem ser explicados, sobretudo, pela desigual distribuição de renda entre a população. Essa distribuição desigual se caracteriza pelo fato de que grande parte das riquezas geradas no Brasil está concentrada nas mãos de poucas pessoas. E a menor parte dessa riqueza está distribuída entre uma enorme quantidade de brasileiros. aqui na página 75, nós podemos ver, olha só, né? Olha só, uma pilha muito grande de dinheiro e apenas duas pessoas aqui, né? E uma pilha pequena de dinheiro e muitas pessoas, 49 pessoas. O que é que eu posso explicar com essa imagem aqui? A imagem do livro, tá, amores? Olha aí na página 75. A distribuição de renda entre brasileiros, isso aqui no ano de 2015. A cada 100 brasileiros, a um grupo de cada 100 brasileiros, 49 recebem até 2 salários mínimos. A cada 100 brasileiros, 49 recebem até 2 salários mínimos. E 2, apenas 2 brasileiros desse grupo de 100, recebem mais de 10 salários mínimos por mês. E o restante, onde é que está? O restante dessas pessoas recebe abaixo, bem abaixo de 2 salários mínimos. Existem pessoas no Brasil que vivem, que vivem dependendo, né? Dependendo de benefícios oferecidos pelo governo, de benefícios sociais que são oferecidos pelo governo. E aí, esses benefícios, muitas vezes, não são, na maioria das vezes, não são o suficiente para suprir uma família, para suprir as necessidades de uma família. E acaba gerando o quê? Esse contraste tão grande na sociedade. Muitas vezes, essas 49 pessoas do grupo de 100, que recebem até 2 salários mínimos, esses 2 salários mínimos não é suficiente para que uma família, um grupo familiar, viva de forma digna e viva bem. Então, esse daí é um contraste, é isso aí que tem causado esse contraste muito grande na sociedade brasileira. Eu trouxe aqui essa chave, né? Esse cartão aqui, para mostrar a vocês, tentar mostrar de forma simplificada a vocês como é que está distribuída a riqueza no Brasil. Olha só. Enquanto uma única pessoa, uma única pessoa está tomando suco em um copo muito grande, o copo está bastante cheio, várias outras pessoas estão disputando um copo pequeno de suco. E essa outra pessoa aqui, ainda suga desse outro copo. Ou seja, muita gente para viver com tão pouco e pouquíssimas pessoas para viver com muito. E isso traz essa desigualdade na sociedade brasileira. Essa desigualdade que é presente até hoje na sociedade brasileira. Então, isso aqui caracteriza a má distribuição de renda no Brasil. Um vivendo com muito, muitos vivendo com quase nada. Tá bem? Nós também podemos ver esse contraste entre as mulheres, esse contraste entre os gêneros. Olha só. Uma questão importante que precisa ser discutida e refletida em nosso país é a importância da igualdade de gênero. Muitas mulheres brasileiras ainda enfrentam preconceitos diariamente. Não era para enfrentar, mas muitas mulheres ainda enfrentam preconceitos. Ou seja, o mesmo trabalho desempenhado por homens e mulheres acaba que muitas vezes os homens acabam ganhando mais do que as mulheres. os homens acabam ganhando salários melhores do que as mulheres, desempenhando a mesma função. Isso nos mostra o quê? Um contraste de igualdade de gênero. De igualdade entre as pessoas, entre pessoas de sexos diferentes. Sexo masculino e do sexo feminino. Entre homens e mulheres. principalmente aqui na distribuição dessa renda. As mulheres ainda enfrentam muitos preconceitos. As mulheres ainda enfrentam preconceitos na sociedade brasileira. Existem mulheres que não podem trabalhar em alguns lugares do mundo. E aqui na sociedade brasileira, nós estamos falando daqui, a mulher ainda enfrenta certo preconceito por desempenhar alguma função. Função essa que até então não era destinada a homens. Então a mulher acaba, infelizmente, ainda sofrendo preconceito. Mesmo com a crescente participação feminina no mercado de trabalho, as mudanças relacionadas ao seu papel na sociedade, ainda hoje, muitas mulheres enfrentam resistência ao reconhecimento de seus direitos e são vítimas de violência doméstica. Muitas mulheres ainda enfrentam preconceitos, como nós falamos lá da igualdade de gênero, principalmente no mercado de trabalho. E além disso, elas lutam, nós mulheres temos lutado muito pelo nosso papel na sociedade. Mas ainda existem mulheres que enfrentam resistência ao reconhecimento de seus direitos. E muitas mulheres no Brasil têm sido vítimas de violência doméstica. Muitas mulheres, infelizmente, sofrem maus tratos por parte de maridos, por parte de pais, por parte de irmãos, até mesmo de filhos. Muitas mulheres, infelizmente, ainda são tratadas, não como mulheres, que é o sexo frágil, mas que têm uma grande força. Apesar de termos sexo frágil, temos uma grande força nessa sociedade. E aí existe hoje, atualmente existem muitas lutas, existem muitas lutas que defendem a igualdade da mulher, que defendem os direitos da mulher. Nós podemos ver aqui essa imagem que mostra, eles são mulheres, diferentes mulheres, carregando uma faixa que diz igualdade. Fim da violência, creches públicas, valorização do salário mínimo, salário igual para trabalho igual. Nós queremos o quê? Desenvolvemos a mesma função que homens, receber o mesmo salário. A valorização de um salário mínimo para a mulher. Creches públicas para inserir os seus filhos para que possam ir trabalhar. E o fim da violência. Principalmente, o fim da violência. E muitas vezes a violência doméstica, que é o que tem assolado e atingido as mulheres brasileiras. Muitas mulheres têm morrido por conta da violência doméstica. Da violência que são submetidas todos os dias no Brasil. Então, mulheres, vamos lutar pelos nossos direitos. Vamos lutar para acabar com as desigualdades sociais que existem. E lutar pelos nossos direitos. De forma certa, de forma... da forma que nós sabemos lutar com a nossa força. Porque nós somos um sexo frágil. Mas nós temos uma força muito grande. E concluímos a nossa aulinha de hoje. Finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Caso surja alguma dúvida, dá para voltar. Assistir mais uma vez e mais uma vez o vídeo. Deixo aqui meu super beijo para vocês. E... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!